E aí galera, acidente feio aqui no mesmo certo momento viu, aqui na BR aqui ó Na travessa saiu arrastando uns 5 carros, motos, tudo aqui ó Acidente feio viu, cara, pega aqui Olha, eu tô me tremendo aqui Quem for pegar a BR aí não venha não Olha, eu tô me tremendo velho, você vê que foi horrível aqui ó, aqui na BR aqui Eu tô tacadão Tenho coragem de que nem nada não olhar não Olha só Saiu arrastando o carro, motos, tudo aqui, quase que me pega Foi Deus que me livrou Nesse exato momento aqui ó É um tremendo E aí Eu posso pegar a briga aqui Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá 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 Tá